Música Meu nome é José Rildo Domiciano Lima. Eu sou consultor técnico, sou um profissional autônomo, tenho aí uns 36 anos no mercado e hoje eu estive aqui na Revista Padraia 2000 para apresentar para vocês o pão fular. Eu quero convidar vocês para acompanhar comigo passo a passo. Vamos lá? Vamos começar então o procedimento para um pão fular. Primeiramente eu vou precisar de 1.500 gramas de farinha de trigo especial, de 15 ovos, 200 gramas de manteiga, 120 gramas de fermento fresco, eu tenho 150 gramas de açúcar, 120 ml de azeite de oliva. Levar todos os ingredientes à batedeira e misturar a massa como se fosse uma massa flora. Ela não pode atingir ponto de véu e nem ter elasticidade. Nós queremos um pão que a massa se desfaça na degustação, ok? Então vamos ao procedimento de batimento. Então a massa pronta, agora nós vamos dividir em peças que o profissional vai fazer o seu tamanho desejado. Aqui no caso a gente vai fazer com 300 gramas cada pão. A receita dá aproximadamente 9 peças de 300 gramas. Não precisa ser um boleamento perfeito. O recheio, utilizamos 400 gramas de calabresa crua, 150 ml de azeite, 5 ovos e 100 gramas de azeitonas, 120 gramas de catupiry. O pão está com 300 gramas, então a gente vai colocar aproximadamente 3 colheres do recheio. A sobra, a gente vai misturar mais 100 gramas de mussarela, que é a decoração do pão após ele estar boleado. Essa massa, ela tem que ser moldada à mão. Ela não pode ser uma massa que tenha descanso sobre a mesa, porque ela não tem nenhuma estrutura molecular de alvéus ou mesmo liga. É uma massa semi-misturada, que a gente diria assim uma massa flora melhorada. O crescimento dela também é rápido. Ela leva de 10 a 15 minutos para ir ao forno. É um pão bem prático. Aqui eu vou pincelar com gema de ovo. Eu vou finalizar com aquele restante do recheio que sobrou. A temperatura do forno, ele tem que estar a 200 graus e a gente vai assar com ele desligado. O tempo de assamento dele no turbo é de aproximadamente 10 minutos. No forno a lastro, a gente usa a temperatura de 180 graus por 12 minutos, com o forno desligado também. Está finalizado então o pão fular. O pão fular, como vocês viram, é uma receita simples, fácil de ser manipulado. É um pão saboroso e autêntico de Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado essa receita. Eu venho aqui agradecer em nome da Revista Padaria 2000. Até uma próxima vez. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Legenda Adriana Zanotto